Salve rapaziada, começando mais um vídeozão pro canal, já deixa aquele likeão pra nós Pra você que tá chegando agora, prazer, eu sou o Camargo Racer e aqui começa mais um vídeo comparativo rapaziada Pois é mano, já me pediram muitas e muitas vezes pra fazer comparativo de caminhonete E é que eu sempre falo mano, esse tipo de carro rapaziada, não é fácil de achar Não é fácil de achar um dono que aceite a fazer esse tipo de vídeo, que é acelerar a caminhonete A gente sabe que aqui nesse trecho que a gente tá fazendo agora, que é o Novo México E aquele antigo México, lá os caras voam tudo a pista, que até hoje tá tudo cheio de pedaço de caco de vidro Um monte de coisa lá, então nem dá pra usar mais aquele trecho lá, que era, lembra que era 600 metros de reta E 800 metros de descida, agora aqui é o contrário, aqui vai dar mais ou menos uns 500 metros de descida ou subida E mais uns 800 metros de reta, entendeu? Então um comparativo melhor que esse aí mano, tá pra existir Vamos lá rapaziada, agora vocês vão falar, pô Camargo, mas eu abri o vídeo aí, na capa do vídeo tem duas caminhonetes iguais Por que você não pegou uma caminhonete diferente? Pois é rapaziada Era pra estar um S10 aqui de um amigo meu que eu não vou falar o nome Mas de última hora ele decidiu cancelar o rolê, que ele tava atarefado lá no serviço dele E acabou não dando pra ele vir Chamei um outro amigo meu, que é o dono dessa L200 Sport E ele falou, Camargo, eu vou lá mano, tô pronto, vamos lá, se for pra ajudar você aí no canal, tô pronto, bora fazer esse comparativo Eu falei, então vai ser interessante, por que que vai ser interessante? Não tem aquela dúvida que fica no ar? Puta, será que compensa mexer em carro? Será que compensa? Será que vale a pena gastar? Será que não vale a pena gastar? Pois é, hoje nós vamos saber disso aí Estamos com a L200 Sport original, não tem nada desse carro aqui mexido, é original Esse modelo inclusive também é um modelo diferente Sim, o que que diferencia? Vamos lá O adesivo, a cor da sua, você falou que é o que, né? Tricote, essa aqui seria uma cor sólida, né? Esse aqui é o modelo outdoor, seria uma cor mais sólida Aqui seria uma cor mais selecionada, uma cor mais padrão, entendeu? Tipo assim, uma cor top, uma tinta mais cara, vamos falar assim, na L200 Sport E você pode ver lá que tem um adesivinho, né? Que aqui já não tem Então são dois modelos de caminhonete diferentes, mas que só muda a estética, só o visual A frente muda? Eu acho que não, né? Muda o suporte Ah, só o suportezinho Mas enfim, não vou mostrar a frente lá, porque os caras não querem que mostre a placa Inclusive nós temos que fazer uma placa do canal do Camargo Racer, né mano? Porque aí nessas situações aí, a gente bota a plaquinha e a gente consegue rodear, mostrar tudinho os carros, né? Mas nós vamos providenciar, se Deus quiser Enfim, rapaziada, motorização, mano, é a mesma 190 cavalos, 190 cavalos, 43.9 de torque, 43.9 de torque, 1950 quilos, 1950 quilos Porém aqui está Stage 2 Aqui eu tenho remap, aqui não tem filtro, tá rapaziada? Filtro original, remap, difusor e dull pipe Agora fica no ar Será que o investimento vale a pena? Pois é, nós vamos ver agora se realmente O Stage 2 é superior A um original E o tanto que vai andar na frente Se andar na frente Então, bora lá Vamos fazer esse comparativo pra vocês Que até eu agora estou curioso pra saber Qual que é a diferença de ambos os carros com esses detalhes feitos Bora com nós? Então, partiu México Pode ir, Dudu? Pode, pode ir Bora lá então, gurizada Vamos começar agora o treino Parou aí, né? Parou aí Aqui, parou Terceira buzina, sai, tá? Bora lá Peraí, peraí, peraí Deixa eu desligar o controle Você desligou o seu também? Não Perto, segura Lá no cantinho esquerdo Apareceu a luzinha amarela? Vai Rapaz, não vai tomar de original Como assim, mano? Caramba, velho Foi remar pelo contrário aqui Pra andar menos Pra andar menos no caso Pra economia Olha isso, mano A Brina original Você tá indo aí, né, Dudu? Eu vou perguntar se ele foi no manual Se ele foi no D Alguma coisa Que eu tô no D, né? Olha lá Passou aqui, tira o pé e freia Passou abaixado aqui Eu falei pra ele Mas foi até 160, mano Você tá doido Agora nós vamos largar aqui da árvore Aqui, ó Dudu, tá tudo ok aí? Dudu, pode subir? Eu vou perguntar pra ele O que que ele fez, rapaziada Se ele largou também no D Ou se ele foi no modo manual Porque se ele foi no modo manual Pode ser essa diferença Agora se ele largou no D Aí lascou, mano Ai, velho Caramba É aquele remap ao contrário, Dudu Pra andar menos Opa, economia, né? Vai saber O meu amigo Você largou no D Ou no manual? Seu carro tá original mesmo Você não tá mentindo, não, né? Tá original Então, beleza No D Você botou só no D E deixou fazer sozinho Mas que piaba Eu vou no manual Só pra mim ver Bora lá de novo Parado Vamos lá Pular não é pular na frente, ó Depois ela vem buscando, ó Ó Ó E ela vem Passa e vai embora, mano Agora eu tô no manual Eu tô tipo assim Ela troca com 3,9 Agora eu tô trocando com 4 Tipo, eu tô deixando rodar 100 RPM a mais, entendeu? Ó, estagnou na subida Caramba, velho Olha isso, mano É que essa aqui, mano Ela tá com 29 mil rodadas Aquela ali Eu acho que tá Vou até perguntar pra ele Que a dali é zero Ele comprou esses dias Pode tirar o pé e freio Que é bem nesses arbustos Eu falei pra ele aqui, ó Caramba, velho Ô, Dudu Você tá assistindo isso aí? De camarote ainda Caramba Meu Deus do céu, mano Jesus amado E esse remato pra economia aqui Ficou bom, hein Que essa aqui é econômica, hein, gurizada Deixa eu perguntar um negócio pra ele aqui Pera aí Me fala uma coisa A sua é 2020, modelo 21? É a 19 e 20 Ah, é 19 e 20 Tá com quase mil rodado 20 mil Aqui tá com 29 Não faz sentido Vamos agora rolando De primeira a 30 por hora Pra nós ver o que vai ser Tá dando muita diferença, né? Caramba, velho Será que Dou pipe Por fato de eliminar o catalisador Tá tipo Deixou ela muito solta E ela Brocha? Ela sai bem Ela sai bem Depois ela Será que é isso? Eu acho que é Estranho, né, mano? Parece que busca É, ela larga na frente Essa aqui, né Busca Aí depois estagna, né Vamos voltar O Dudu, pode Ó, primeira a 30 agora O Dudu, tá liberado? Tá liberado Tá, vamos lá então Pra nós finalizar isso aí Porque tá caindo o dia Rapaz Entendi Foi é nada agora Coro, guri Vem aqui, vem aqui É, vamos passar dele Vamos de primeira a 30, tá? Vai no manual Primeira a 30 Ah, deixa eu fazer outra pergunta pra ele Mas não vai fazer sentido, rapaziada Vamos ver se ele tá no 4x2 ou 4x4 Me fala uma coisa Você tá no 4x2 ou 4x4? 4x2 Tá, então é isso mesmo Vamos lá 30 por hora, vem 3, 2, 1, vai Ó 3.900, bate Ó E nem assim, mano Tipo, tô girando 100 a mais Do que o modo drive O modo drive É um pouquinho antes do 3.900 Ele já Ó Ele já troca E aqui não, ó Cara Agora nós vamos a O que que eu vou fazer Vamos de segunda Agora um 60 Não Vamos de 60 por hora Não sei qual marcha vai estar Aqui freia, beleza Vamos de 60 por hora Vamos equalizar uma marcha aqui Só pra ver o negócio Que aí depois eu vou tirar do Ah, já tava no drive já Só que eu tava no manual Tá Vamos ver o negócio É, acho que vai ser Terceira a 60 É isso mesmo Dudu, pode subir? Dudu, pode Tá De terceira a 60 Eu vou deixar no modo Não, vou deixar no manual Melhor Terceira a 60 Aí 3, 2, 1 Vai 3, 2, 1 Vai O que que eu fiz? Eu já botei no D Porque o D vocês viram no 0 a 100 Que ela foi bem melhor Então eu deixei no D agora Tipo eu saí no manual Passei pro D Pra ela fazer sozinha Tá lá no D Ó, agora estagnou do lado Vamos ver agora na subida Se a dele vai abrir Tá abrindo Bem lentamente Mas tá abrindo Olha isso, mano Caramba, velho Vai entender, né, cara Rapaz Aqui pode tirar o pé Pode tirar o pé Onde é? Tirou o pé É aqui a linha de chegada Pois é, gurizada Tá aí, mano Mais um comparativo realizado com sucesso Já era, nego Acabou Acabou Vamos voltar lá Vamos pegar o Dudu Mais um comparativo realizado com sucesso Rapaziada Daqueles comparativos que tipo What? Como assim? Dull pipe Cara Será que não é o filtro que também tá Não foi o seguinte? Deixa eu parar ali Vamos ver se é fácil tirar o filtro dela Vou falar pra ele Falar Bicho Será que por estar mexida Tal Com dull pipe Remap Será que esse carro não tem que tirar o filtro Pra ajudar, pra compensar Deixa eu chamar ele aqui Vamos ver Coleco Será que por estar com dull pipe Remap Não teria que tirar o filtro pra compensar? Porque ela tá com o filtro original Vamos fazer só mais um Eu vou tirar o filtro Deixa eu tirar aqui Pera aí Bora lá, rapaziada Sem filtro Vamos ver se vai dar essa diferença agora Bora lá Tô no drive Controle desligado Do mesmo jeito que eu tava na primeira Cara, agora ele não tá buscando nós não, mano Olha aí, ó Como ficou congelado, ó Vou até baixar o vidro pra vocês verem Ó Caramba, mano Tirou o filtro, mudou o carro, velho Olha isso Caraca, velho Nossa, a diferença que deu, gurizada Jesus amado, velho Mano Na moral Eu vou fazer o 0 a 100 desse carro agora sem filtro Vou fazer o 0 a 100 dele sem filtro, rapaziada Vou dar uma puxada só no 0 a 100 dele sem filtro Vamos dar outra agora Vamos ver se ele topa de ir mais outra Cara, mudou o carro completamente Tava amarrado Meu amigo Vamos fazer mais uma Só pra tirar a teima Vem Aqui, ó Aqui, ó Aê, vamos lá Saímos até mais junto agora do que da outra vez ali, ó Ué Agora já não entendi mais Vamos ver na subida Mas já melhorou, ó Bem melhor o cenário, ó Ai, tirou o pé e freou Vixe Mas melhorou bem mais o cenário Gurizada Mudou o carro, mano Se bem que ele falou que ele deu uma moscada pra sair, né Mas Ele tá comigo Pode ficar de boa Posso acelerar até agora o finalzão lá Da descida Gurizada Literalmente ele deu uma moscada ali Ele falou pra nós Agora sai só no D, tá, nego? Só no D Vamos lá Deixa eu desligar o meu controle aqui Pera aí Agora nós vamos ver se vai dar certo ou não Porque ele deu uma moscada grande Eu vou contar pra vocês o que ele fez É por isso que deu aquela diferença toda Na primeira puxada Sem o filtro Mas, ó Mesmo assim Eu ainda acho que sem o filtro Pra nós Melhorou Porque, ó Como que tá mais do lado Tá vendo, ó Aqui, ó No começo da descida Nós já tava bem pra trás dele Ó Ó, ó Nós chegando, ó Bem lentamente, ó Ó Ó Ó Olha Não dava esse cenário aqui, ó Aí tirou o pé aqui Eu falei pra ele que era até aqui, ó Não dava esse cenário De forma alguma Como vocês viram Em todas puxadas Nenhuma deu esse cenário E sem o filtro Ela melhorou bastante, mano Bastante mesmo Nós dois largou agora No modo drive Controle desligado Tudo certinho Caramba, mano Mas mesmo assim, né, gurizada Aqui pra nós, né, velho Porra Dou pipe Remap, velho E agora, tipo Sem o filtro Que agora foi a opção melhor Pra ela Era pra ela ter andado Bem mais, né Essa aqui também tem difusor E etc Jornilho, acabou Vamos pegar Vamos parar ali pra pegar o Dudu Pra nós finalizar É, rapaziada Esse foi O comparativo Das caminhonetes, mano E aí O que vocês achou? Traz mais comparativo De caminhonete Larga a mão Vocês que falam aí, mano Nós vamos na caçada De mais caminhonete Eu acho que depois Desses vídeos aqui também Quem tem caminhonete Às vezes que De repente me conhece E vai se interessar também Trazer aqui pra nós fazer Como vocês viram aí Aqui é tudo organizado Aqui a gente não é bagunçado Não é Vamos falar assim Não é loucura, entendeu A gente faz tudo no padrãozinho Eu tenho o Dudu aí Que fica no telefone comigo Pra me orientar Se caso sobe alguém Ou desce alguém Entendeu Então é É tudo É tudo organizado A gente A gente Como eu costumo dizer A gente só não está no autódromo Que é o local correto Pra se fazer isso Mas aqui eu procuro Ser o mais controlado possível Pra não dar merda Entendeu E tá aí, mano Tá aí Camelotona Stage 2 E a Originale Meu patrão Originale Julinho Vamos matar você Se eu descobrir Que esse carro aqui Não é original Se eu sem vergonha Mas ele comprou recente Esse carro, mano Não tem nada mexido no carro Até o barulho do carro Vocês estão vendo aí Que é original Não tem Não tem difusor Não tem nada, né Nada, nada, nada E é isso aí, mano Esse foi o comparativo Pode ser que o cara De repente Fez um remap A economia A gente já está falando Bobeira aqui, né Porque tem remap A economia Eu quero um carrinho Bem econômico Então o carro Não vai andar bem Ele vai ser bem econômico Mas tá aí Mais um comparativo Realizado com sucesso Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo E agora Bora para o próximo vídeo Tchau